Cuida menina, olha nós aqui em mais uma aventura pessoal, hoje nós estamos estreando um equipamento novo viu pessoal Se você está estreando aí a qualidade da imagem, fica ligadinho, como muitos sabem aí né, o nosso aparelho deu um pequeno problema E hoje nós estamos com outro aparelho, estamos aqui no centro da cidade de Altinho, na Samuca Isso mesmo, pra fazer mais um conteúdo pra vocês, pegamos aqui esse aparelho emprestado pra gente fazer um teste E bora lá ver como é que a gente faz isso aí Cuida menino, vamos mostrar hoje a feira pessoal, a feirinha que acontece todas as quartas-feiras A feira principal aqui é no sábado, mas nas quarta-feiras tem a feira chamada, como é que se chama Samuca? Feira do Bacurau A Feira do Bacurau, então vamos lá pessoal, nosso amigo Rucimo, que está ali já nos esperando ali Ele disse, olha Xavier, vem cá, vamos tomar um cafezinho, estou esperando aqui numa padaria Aqui no centro da cidade, vamos lá, ele já está sentadinho ali e vamos ver o que tem pra gente Cuida menino Paz meu querido, dormiu bem? Maravilha, já tomou um cafezinho já, foi? Hoje já estamos aqui já, né? Coisa boa E vamos pra feira, né? Vamos lá Vamos pra feira Então cuida menino Tomar um cafezinho, né? É bom demais Eu que não soubeixo, né? Uma macaxeirinha, um cuscuzinho, com o nordestino ele não fica sem um cuscuzinho Uma carninha de boi guisada E um fígadozinho acebolado, olha Chega pessoal, vem Estão todos convidados Olha aí, olha Que maravilha Um cafezinho, né? Aquele cafezinho Coisa de glória A gente saiu aqui, vai lá no tracinho aqui Está numa lanchonetezinha aqui Comendo uma besteirinha aqui também Só o ouro da potricha Fica ligadinho que daqui a pouco a gente vai pra feira Um pouco chuvoso Ó, vamos ver aqui se o negócio está Vamos mostrar aqui o prato de chave O negócio aqui está a prova Aquela gordurinha que não pode faltar, né? Pachorzinho Menino, isso aqui é É colágeno Para os nossos ossos Ó Gente do céu Você não sabe o quanto Isso daqui é bom, pessoal Oh, maravilha Ofertas e o alfago no web pagamento São descritos e perdidos por dentro Baixa o web E tu Samuel, precisa o que? Eu aqui estou comendo É um lanche aqui bem diferenciado E acabou de chegar outro aqui Top, hein? Maravilha Valeu Quando ele faz uma Umas melecas lá Maravilha Top Eu botei uma pimentinha aqui Que ela me bebeu E agora pessoal Depois daquele café reforçado Rapaz Apenas 16 reais 16 reais Aquele café da manhã Maravilha, né? Que maravilha Bom demais Comendo bom Gostoso E barato É Lá na sua região Mais ou menos era quanto Café daquele? Cafézinho desse aí Na faixa de uns 20 a 22 reais Aí, quer dizer A região lá Sua é mais acessível, né? É Que tem lugar que Pelo amor de Deus Isso é, né? Que é bairro, né? Agora, pro lado do centro aí Aí pode jogar uns 30 Bota torando Pode arrebentar Eita Olha pessoal Estamos aqui Na feira Pra mostrar pra vocês aqui O que tem de cultura e tradição Você que está aí É Pela primeira vez Seja bem-vindo, tá certo? Em mais uma aventura Xavier hoje está aqui Olha o nosso amigo João do Ralo, rapaz E aí, João Tudo bom? Beleza Tudo na paz, né? Tudo na paz Rapaz, aquele equipamento lá É bom, né? Oxê, é testado, viu? Já A greiazinha de assar peixe É top Olha ela aqui, olha ela aqui Olha ela aqui, ó Inaugurei Oxê Bom demais, viu, João? É bom Bom demais Quanto é, pessoal? Parece que o peixe fica mais gostoso Parece que dá uma temperada Olha, pessoal Aqui tem a peneirinha, a arupemba Tem um chapéu de pá Quanto é a arupemba? Isso é 30 30 E o ralo, João? Olha aqui Se é o João do Ralo Não pode faltar o ralo, né, João? No dia desse eu passei pro João do Ralo E tava ele Pra fabricar os ralos É 15 Tem um candeeiro hoje, ó Olha aí A lamparina Olha que coisa mais linda Pra você decorar Não tiver energia Eu acredito que todo canto agora Tem energia, né, Samuel? É, a maioria do lugar sim Mas em lugar que não tenha Ou que tem E você quer reviver um passado Fazer uma decoração É legal isso aí Top, né? Top muito Então, ó É o ouro Da boteja Tem um ralador aqui De coco Tem uma pazinha aqui Pra você mexer aquele Aquele guisado Aquele cozinhado Aquele ensopado De galinha caipira Ô, coisa boa Aqui já tem Muita gente por aqui, ó É a conhecida Feira livre, né? O pessoal já tá degustando Aquele pastelzinho Olha, Samuca Fica só fazendo Meu irmão, Edmilson Olha o canal lá Tá bombando O canal tá bombando, né? O canal Se inscreve no canal De Samuel Desse rádio Samuel, Xavier Samuel E é, né? Mas tem um M É Samuel Samuel Mas deu pra entender, né, irmão Edmilson? É, o importante é você Entender Se Caçalora É com o seu Ou com essa Que maravilha Vamos mandar um abraço Vamos mandar um abraço Pra nosso amigo, né? Sérgio Araújo Ah, Sérgio Araújo Oi, Sérgio Araújo Olha, Sérgio Cuida, Sérgio Cuida, Sérgio Olha, Sérgio Arruma aí Ele já tá garantido o microfone dele Já Já Em breve ele vai estar aqui junto conosco novamente A Clarence Boris A Clarence Boris É, gente de ouro É fino, é fino Testado, viu? Feito simples, humilde Olha, já faz... Eu tenho 61 anos de idade Já faz mais de 50 anos que eu ando lá em São José da Glorosa Eu nunca vi um capa de lá falar bem de lá Feito Sérgio fala Ah, é Desenrolado Nunca vi Como ele lá do Mato Grosso do Sul É Veio pra cá e gostou dessa região Se ele gostou aqui não vai fazer que é ruim Uma amizade grande Top demais Valeu, inscrição Pessoal, se inscreve no canal do Xavier Aventura Coloca o like Faz aí um... Um malabarismo aí Pra o canal crescer mais ainda Isso aí, tamo junto Valeu Até a próxima Valeu, olha aí Isso aí é o nosso amigo Edmilson, né? Sargento Edmilson aí Aposentado aí da... PM Vamos lá, gente Vamos lá, mostrando aqui pra vocês O pessoal aqui Tão comprando uma roupinha Olha aí Eu comprando o cobertor Comprando aquele forro de cama Forro do colchão, né? E ali na frente, pessoal Onde tem as frutas Verduras e legumes Aqui já tem uma banquinha Bem separada Aqui, ó Aqui tem um conhecido Umas barraquinhas O pessoal conhece Por pega-bebo É Você não conhecia não? Então agora você fica conhecendo, né? Você já viu falar o tal do pega-bebo É Aqui tem O Nordeste tem de tudo Olha, pessoal Que imagem bonita Dona Maria vai passando Com uma carrada de feijão, pessoal Olha aí Feijão maduro Pra comer com aquela galinha capoeira É bom demais, olha Aí sim, viu? Tudo bem, né? Maravilha Olha aí, pessoal Coisa boa Aqui ao lado está o nosso amigo É O Nenê do pastel Está aí atendendo a sua clientela Eu vou perguntar Sim, vou perguntar, pessoal Eu sei que você está Curioso, né? Talvez pra... Oi, tudo bem? Maravilha O que é que você hoje está achando da feira? A feira Está boinha hoje, viu? Está, olha Está bebê, bebê Boa, bonita e barata Boa e barata Eu vou ver mesmo se as coisas estão baratas mesmo, viu? É, tá Viu? Boa Mandar um alô aí pro pessoal de São Paulo Que assiste o canal de vocês, hein? Laurindo Olha Xavier Cuida, Laurindo Cuida, Laurindo Eita, Edmilson E aí, beleza? Quanto está a palma da banana? Ela tem três peças aqui Pequena de dois e quatro Essa aqui é quanto? Essa é quatro, aqui é dois Dois reais a palma, né? E a vida é quatro E aqui é quatro É Olha, o chuchu está quanto? Um real Um real Pimentão Então é um real e cinquenta Olha, um real e cinquenta, pessoal Batata inglesa Batata inglesa Dez o quilo Cebola Cebola é oito Oito Tomate Quatro reais Quatro reais E aqui as bolsinhas? É um real Dois reais Olha aí, ó E aí, está barato? Está barato demais Oxente Tá barato demais, Oxente Olha aí, pessoal E aqui, se você quiser comer uma tapioquinha Tem a tapioquinha da dona mulher Tudo bom, dona mulher? Tudo Você está bem Bem, graças a Deus A tapioca está custando quanto hoje? Três reais Três reais Quais são os recheios? De coco e de queijo Olha, de coco e de queijo Aqui É de sete e de seis E o quilo é doce Essa daqui é a massa A goma A goma Massa é essa Hum E essa ali é fuma E aqui o beiju e a tapioca É a tapioca, não é beiju não E aqui É de sete e de seis A fuma do milho torrado Isso aqui é tradição antiga, né? É, antiga mesmo Eita, é do tempo com meus avós É, antiga mesmo E o povo gosta, né? É, quem quiser uma tapioquinha Chama Nena da tapioca Nena? Cuida, Nena Vem que bora, pessoal É mesmo Vem que cuidar, né? Comer a tapioquinha com a dona Nena aqui Valeu, meu povo Olha, quem fala isso é Quem fala isso é Quem fala isso é Quem fala isso é Sérgio Quem fala isso é Sérgio Araújo Olha o milho maduro Olha o milho maduro Tá arrancado da minha roça Do meu roçado Esse roçado, você vai ver? Tem algum que já está enxugando Entendeu? A maioria está assim, ó Quer ver isso? Olha, espelho Isso para cozinhar Ou comer assado Espelho, viu? Olha para aqui É O tuco o caro Sai para ele não estourar Quanto é espelho de milho? Cinco Cinco por cinco Agora eu vou fazer seis Olha aí A um real Quem compra cinco Ganha uma E hoje O argumento está grande, né? Cadê o Samuel, rapaz? Opa, está ali, ó Tá fofocando Tá fofocando Rapaz, ó Eu vejo vocês todo sábado Eu vejo vocês todo sábado Lá de São Paulo É verdade Ih, é, rapaz É Mas me parece que o Samuel gosta De um pastelzinho, não gosta não? Gosta de um pastelzinho Vixe, massa Mas o nome do amigo? Meu nome é Antônio Antônio, é que região de São Paulo, Antônio? Sou de Utinga, Santo André Utinga, Santo André É Prazer O que é que você está achando aqui? Rapaz, rapaz, aqui é maravilha Eu sou daqui a quarenta Eu passei para o São Paulo Faz quarenta e cinco anos Eita Estou vindo duas vezes já só Faz seis mil com vingos de novo Já me aposentaram Agora tem que ficar de boba, né? Olha aí Eu passei e comeu as coisas dez e seis Até aqui, né? Coisa boa É, rapaz Meu bicho aqui é bom demais Olha, o nordestino nunca esquece o Isaísmo Não, nunca esquece Nunca, nunca, nunca Mas, olha Olha o campeão aqui Ele fica ali assistindo todo domingo Essa aqui é minha patroa Olha Essa é a Zé Todo domingo Somos todos de lá, ó Que maravilha Todos de lá Satisfação Seja bem-vindo, viu? Obrigado Eita, menino Tamo junto Tamo junto Obrigado Boa tarde Boa tarde Olha, pessoal Vê como tá aqui o Móvino Rapazes, hoje a feira tá boa, viu? Nove horas da manhã A feira tá pegada Cuida, Paulo Paulo tá aqui na debulhada de feijão Junto com o pessoal aqui, ó Olha aí, ó Como é o sistema Vou oferecer pro pessoal aqui O feijãozinho Fisquinho Ó E aí, Paulo Tudo na paz? Tudo na paz de Deus Maravilha, né, Paulo? E aí, pois Tá uma besta de Deus Tem feijão de cora pra não comer carne de poico, viu? O melhor daqui já eu tenho aqui Ó, que eu tenho aqui Hum, com aquele tocinho de porco E aí, pois Não tem aparelho, não Como é que ele vai Oxi A Maria Só não tem nem cachorro, nem como Porque ninguém vai dar, né? Eita Tá quanto o feijão, Paulo? Tá 12 reais agora Era 15 anos, tô ganhando 12 reais É 2 reais, ó 12 reais Tá 12 reais Ó, vai pra cá, gente Tá com todo o feijão, ó 12 reais o pacotinho Assim, você já leva a verdura Pro Maria aqui, ó Vem, Maria? Fim santo, ó É, tá vendo aí Vamos fazer o cházinho Pra relaxar Olha, olha Tem também o Chiavo O machinho O machinho Quanto tá quanto? 2 reais 2 reais Deixa eu dar um giro Pra vocês verem aqui, ó Como é Olha o Cezé, gente Olha que coisa linda, ó Vamos eternizar aqui Essas imagens Olha a Dona Maria Eita Agricultora testada Valeu, Paulo Valeu mesmo, pessoal Valeu, valeu Tamo junto Bom dia pra você Bom trabalho pra você Obrigado O pessoal tava perguntando Por tu, Samuel Oi, rapaz Eita, tava conversando ali Oi Eita, perdi a Conversador Samuel Samuel agora tá conversando Mais do que pai de moça Viu que eu nunca vi Olha, gente Aqui, ó Vocês observam pra cá Tem um tecaba que tá vendendo Até pau de manívoa Pra plantar, ó Olha aí Que macaxeira é essa? Essa daqui é a branca Macaxeira é branca Essa é o ouro, né? É o ouro Cozinha não, só mostra Cozinha não, só mostra Essa daqui, não Quando ela botar o fruto, né? Pra plantar ela botar o fruto Ué, mas a gente já Fala crendo já, né? É, já é crendo, né? Já é crendo Se vai plantar vai esperar Sete ou oito meses pra poder Eita, coisa boa Eita, cara Olha aí, ó Tá quanto, tá quanto? É com medo, né? Foi que isso saiu pra mim Ah, foi com medo Foi com medo Eita, agora vai ter macaxeira boa na feira, viu? É, vai Na feira não tem não Mas na minha casa tem pra comer Ô, coisa boa Na feira não tem não Diga, é bucho cheio É bucho cheio, é É, valeu Olha aqui, ó Tome milho, gente Olha a carrada O homem trouxe uma carrada de milho aqui hoje, pessoal Olha Tá quanto as coisas de milho? Tá meio real, doutor Um real, ó É Aí é testado Faz Olha aí, ó Faz doze por dez Doze por dez É Comprando dez já ganha duas Já, por exemplo Olha aqui, ó E o senhor Zé já vai passando aqui um saco de milho Obrigado É No inverno aqui nós estamos No clima do inverno Você observa aqui o tempo hoje, ó Como tá, ó O tempo hoje tá nublado Olha Tem essa banca aqui Eita Aqui o meu amigão E aí, meu irmão Tem de bom aqui, ó Tem um caboclo aqui, ó Tem um de leite ali Pra cortar ainda Oi, tudo bem? Vou dar um abraço pra minha nora Pra meu neto Pra meu bisneto Hernando de São Paulo Tchau, beijo Eita, isso aí E aí, o gírio multa quanto? Tá dois reais, Javier Dois reais a tarradinha Dois reais Melancia Melancia de três reais De cinco a maior Maracujá Três reais o pacotinho Tem o limão de dois Abacaxi Abacaxi é de cinco E aqui é o De seis reais o santo mestre Olha aí E uma melancia dessa é quanto? Trinta de dez Tem de vinte a maior Dez reais aqui é vinte, né? Vinte, é E o coco verde? O coco verde aí é de três Olha, melão tem de vários preços, né? Oito Tem de quinze Tem de gírio imundo E vários preços aqui, ó Ó, coca o teu tirinho Ó Chega aqui na feira Procura o meu amigo Erivan da fruta Erivan Muito bom Valeu, um bom trabalho, viu? Um abraço, Erivan Tá nóis Erivan também tem Manga Tem Mamão Uva A uva tá quanto? A uva tem de onze De doze De onze De doze Ó, o banco dele é bem recheado, pessoal Aqui, ó Ó Aqui está a sua Digníssima esposa Dando aquela arrumada Na Laranja-feira, né? Laranja-feira Essa tá quanto? Tá nem um real, né? Olha, um real Goiaba Cinco reais Cinco quilos Essa aqui É dez reais É dez Essa uva Essa é onze E a uva da Jupeleu é doze Essa é onze E tem a Jupeleu, gente, ó E a maçã? Um real A unidade Ó Maravilha Isso é nordeste Ó, isso é nordeste Eu vou aqui Narrando a cena Pra você Vou narrando a feira, viu? Ó E o pessoal Estão batendo aquele papo aqui Irmão Edmilson Pastor Tocimo Samuga Que homem pra falar Ele hoje tá falador Pessoal Quero fazer um convite pra você Que não é inscrito No nosso canal Olha Se inscreve aí, rapaz É De vista que Oitenta por cento Das pessoas Que nos seguem Elas não são inscritas Muitas das vezes Você está assistindo aí Por apenas Uma recomendação Aí do YouTube Vê aí Se você está inscrito Vem fazer parte Dos mais de Duzentos e Duzentos e Treze mil Rapaz Já estamos passando, né? Duzentos e treze mil Inscritos Tá certo? Muito obrigado Pelo carinho E eu vou finalizando aqui Mandando um abraço Pra cada um de você Que nos segue Você que é inscrito Você que também não é Ei Tu vai se inscrever Não vai, menino? Vai ou não vai? Então se inscreve Aí menino Obrigado E Gente A praça aqui Eu não sei se eu Já dei um giro aqui Deu pra você observar Que a praça aqui Ela foi reformada Deixa eu mostrar aqui Pra vocês Quero finalizar lá Mostrando aqui Pra vocês E a praça Olha Opa A praça Pessoal Olha que lindo Ela foi revitalizada Ela foi construída Reconstruída, né? Olha aqui Tem esses Payground, né? Será que se chama assim? Daqui a criançada Ela se diverte Rapaz, aqui Depois que foi construído Isso aqui Aqui não Não para não É assim, ó Uma coisa linda Ficou a praça Esses balanços Correios Essa é a praça Doutor José Ferreira De Lima Olha como está aqui Até eu Qualquer dia desse Vou tirar um dia aí Pra gente se balançar aqui Cuidado, menino Que tu se acaba Fia, pai Aí tem esse brinquedo aqui Opa, tudo bem? Ficou legal, né, pessoal? E aí Merece aquele joinha Merece ser compartilhado Tá bacana aqui É Bem bacana Começou a chover, pessoal Olha Olha como está o clima Então é isso, pessoal É a cidade de Altinho, né? Altinho, Pernambuco Altinho fica localizado No Agreste, né? Entre o sertão E zona da Mata Sul Vê como ficou Aqui, ó Pessoal, aqui que estou fazendo A segurança São os guardantes Municipais Fizeram também Esse quiosque aqui O quiosque ficou Retardo, pessoal Aí aqui tem Esses aqui São os quiosques Pra você Se alimentar Quiosque A praça de alimentação Pessoal, aqui, ó Que lindo, ó Depois a gente Grava com mais detalhes Pra vocês, ó Tem o rancho do Cuspui Ó Tem várias coisas aqui Ó, como está bonito, ó Você que está longe, né? Que está matando a saudade, né? Veja como está a sua cidade Altinho Totalmente Modificado aqui E é isso, pessoal Muito obrigado, tá? Olha Hoje eu estou com Segurança Com segurança Aqui na retaguarda Aqui também tem um espaço De artesanato Ó É Esse espaço De artesanato aqui É a praça Doutor José Ferreira de Lima Tem um Uma praqueta aqui Ela fica de frente, né? Com a prefeitura Ó Olha aqui como ficou Então é isso, pessoal Muito obrigado pelo carinho Pelo apoio Tamo juntos E misturado Até A qualquer momento Com mais uma aventura Valeu, pessoal Vai sair vídeo de novo Acompanha aí, viu? Valeu, pessoal Tchau Tchau Obrigado Obrigado